Existe um segredo que os desenhadores de alta performance sabem, executam e eles não te contam. Se você também quer saber, esse vídeo é pra você. O que acontece? Novo por aqui de cara, se inscreve, marca pra ser notificado, deixa a sua curtida que no final você esquece. Eu mergulhei muito no assunto sobre como levar um time de vendas, como levar um vendedor pra alta performance. E eu percebi que existe um padrão entre os caras que mais vendem e os caras que ficam no meio do caminho. E eu queria compartilhar contigo exatamente esse segredo. Dentro do meu time, eu tinha caras que vendia 150, 180 mil, enquanto a média do time era de 40, de 30, de 20. E eu sempre ficava observando, tentando entender o que esse cara faz de diferente. Pra mim, só tem quatro atividades que fazem com que você bata a meta, com que você venda mais. Eu vou falar sobre elas, mas pra mim esse não é o maior segredo. O maior segredo é você conseguir parar de falar do produto, parar de falar de características do teu serviço, do que é a tua empresa e passar a olhar pra necessidade do seu cliente. Pô, Tiago, mas isso tá manjado pra caramba. Pior que não. Deixa eu te contar uma historinha. Tava no último dia do mês, fechamento, faltava muito pouco pra gente bater meta. E um dos meus vendedores me chamou pra ir junto com ele até uma oportunidade de vendas. Chegando nessa oportunidade, chegando nessa empresa, a gente foi numa empresa que trabalhava com distribuição de lubrificantes. Cara, a gente entrou lá, assim que eu cheguei na sala do dono da empresa, o cara deu um esporro no vendedor que tava lá. Mas um esporro que eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar pra esse cara? Porque o cara era muito bravo. E ele falou de uma maneira muito pesada. Ele acabou aquele esporro como se a gente não estivesse na sala. E ele falou, boa tarde, agora vamos conversar. O que acontecia? Nessa época eu vendia um sistema de gestão. Sistema de gestão nada mais é do que um software que automatiza ali o controle financeiro, nota fiscal, quanto você vai pagar, quanto você vai receber. E aí ele chegou pra gente e falou assim, olha, hoje eu tô usando essa planilha. E aí ele começou a mostrar uma planilha, que a planilha calculava tudo. A planilha, cara, via o estoque, via a margem, volume de vendas e tal. E era uma planilha, assim, muito bem elaborada. Dava pra perceber que ele tava apaixonado por aquela planilha. Eu costumo falar que algumas vezes a criatura domina o criador. Cara, depois dele falar muito sobre a planilha, eu falei assim, cara, não vou conseguir vender o meu produto pra ele, porque o meu produto tira aquela planilha, ele ama aquela planilha. Como é que você faz pra vender um produto pra uma pessoa que tem um outro e tá satisfeito? Na mesa dele tinha a foto de uma criança. E eu olhei aquela foto da criança e falei, quem que é esse menino? E aí esse cliente falou assim, pô, esse é meu filho. E aí eu achei o gancho, e talvez essa seja a sacada mais importante, que separa quem vende médio ou quem vende pouco de quem vende muito. Eu achei um ponto de entrada, onde eu conseguiria influenciar ele. E eu falei, cara, me conta uma coisa. Eu vi que a tua planilha é muito legal, mas não dá muito trabalho atualizar ela, não? Aí ele falou, pô, Tiago, eu gasto muito tempo atualizando ela. E como é uma planilha, ela não tem controle de quem mexe em cada uma das células. Você pode deixar outra pessoa atualizar? Não, só eu atualizo isso. Porque se qualquer funcionário a meu mexer, eu vou perder o controle, o cara pode me roubar, então ninguém mais pode. Caramba, então quer dizer que você gasta muito tempo atualizando e só você pode mexer nela? Exatamente. E me diz uma coisa, cara, para você terminar de atualizar, você atualiza todo dia, uma vez por semana? Não, Tiago, eu não saio da empresa enquanto essa planilha não está atualizada, porque sem ela eu não tenho controle do meu negócio. Falei, poxa, que interessante. E que hora você tem terminado de atualizar a tua planilha? Tiago, normalmente eu termino umas 11 da noite. Tem dia que eu vou até uma da manhã. Achei o ponto de entrada, o ponto que eu não vou falar da minha solução, mas é que eu vou bater na dor dele muito forte. Eu cheguei para ele e falei, entendi, cara, me conta uma coisa. Quando você sai daqui 11 horas, você encontra o teu filho acordado? Você consegue jogar um futebol com o teu filho? Você consegue buscar o teu filho na escola? Pois é, nesse momento ele baixou a cabeça. Pois é, cara, então o que acontece? Por mais bacana que seja a sua planilha, pelo fato de você não ter controle e de dar muito trabalho para atualizar ela, isso está tirando a tua qualidade de vida, está tirando a oportunidade de você ver o teu filho crescendo. O meu produto, o meu software automatiza boa parte do que você faz na tua planilha e em vez de só você poder alimentar, cada vendedor, cada pessoa no estoque, cada colaborador da tua empresa vai ter um usuário e senha diferente e eles vão poder imputar essas informações e você não vai perder o controle do teu negócio. E esses gráficos, esses relatórios aqui que você precisa gerar manualmente, ele vai gerar automaticamente. Você percebe que eu não mostrei o produto, que eu não falei de mim, falei apenas da necessidade dele e depois eu fui tirando a objeção? Para mim, a maior sacada, o maior segredo que existe em vendas é você não falar de você. É você explorar o teu cliente, entender expectativa, dor, necessidade e em vez de você falar de você, você bater apenas no ponto que você vai conseguir influenciar ele. Se eu começasse falando do meu produto, do que eu faço, ele estaria eternamente comparando o meu produto com a planilha dele. E é óbvio, a planilha dele ia ganhar. Agora, como eu fui no filho dele, como eu fui em algo que ele gostaria muito de ter, isso fez com que o jogo mudasse. Pensa só uma coisinha, o teu produto é um pequeno pedaço de uma história muito maior que é o sucesso do seu cliente. Focou no pequeno pedaço? A chance de vir em venda é muito pequena. Focou na parte maior? Vai para cima que o negócio é teu. Quatro coisas para a gente fechar que você precisa executar para ser um vendedor de alta performance. De cara, eu quero que você comente aqui embaixo se você quer aumentar suas vendas. Para mim é muito importante ler esse comentário. Quem comentar aqui, eu vou mandar um link de um segundo vídeo meu que mostra um pouco mais profundo como fazer isso. Primeira coisa que você precisa, você precisa gerar oportunidades frequentemente. Você sabe quantas oportunidades você precisa para bater a sua meta? Quantas pessoas você tem que falar para fechar uma proposta? Então, constantemente, está abrindo oportunidades. Segundo item de um vendedor de alta performance, ele desafia o cliente. Ele faz perguntas, ele não afirma. Ele precisa achar o ponto fraco onde ele vai entrar para influenciar o cliente. Terceira coisa, ele tem que educar o cliente. O cliente tem que sair sabendo mais do que ele sabia antes. Ele tem que sair com um conhecimento maior do que ele tinha quando ele começou essa conversa. E quarta e última, ele tem que ser capaz de provocar o cliente. Vendedores que batem meta, vendedores de alta performance, tiram o cliente da zona de conforto. Eles vão criar dor, frustração, sentimento ruim para conseguir criar movimento. Fez essas quatro coisas, você vai para o topo do teu ranking de vendas. Deixou uma de lado, você vai ficar vendo os outros batendo meta e você ficando no caminho. Me conta se fez sentido para você. Comenta aqui embaixo. Tem um amigo seu que não está fazendo perguntas, que não está investigando necessidade, que está falando do produto de si, em vez de estudar o seu cliente. Manda esse vídeo para ele. E, vem comigo. E, vem comigo.